Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Brito no Meio. Eu sou o Massaro Roche e falo diretamente de Orwa e tenho aqui o prazer de ter comigo meus dois colegas que também fazem parte desse projeto. Então, começando, quem começa? Roger, se apresente. Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Roger Heinville. Estou aqui no Canadá já há pelo menos 11 anos, que eu me lembre. Eu sou software engineer e atualmente eu estou trabalhando para o governo federal. E agora, não por menos, mas, Diego, apresente-se, por favor. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Meu nome é Diego de Fábio, eu sou gerente de projetos, estou aqui no Canadá há oito anos e estamos aí abertos para esse pote-pato aí de hoje. Beleza. Para todos vocês que estão chegando agora, é um prazer tê-los como audiência. Esse aqui é o primeiro episódio que você está ouvindo do podcast do Brito. O Brito, na verdade, é o Brazilian IT Ottawa. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é esse projeto durante esse episódio. Mas, para colocar em contexto, é uma associação, é um grupo de brasileiros que trabalha com tecnologia aqui no Canadá. Então, sejam bem-vindos e a gente espera que a gente possa contar com a sua audiência. Então, antes da gente começar a cair no assunto propriamente dito, não esqueça de se inscrever no nosso podcast para que você possa receber as atualizações de todos os novos episódios que se forem publicados. E fica até o final do programa que a gente vai dar mais informações sobre como você pode entrar em contato com a gente. Então, vamos começar do básico, né? Acho que como a etiqueta preza, acho que um bom ponto é a gente conseguir começar a falar sobre o que é o Brito. E para não deixar as pessoas ficarem de saco cheio. Com a minha voz, eu vou deixar a palavra para vocês dois. Então, Diego, conta para a nossa audiência o que é o Brito. Vamos lá. O Brito, ele é um grupo de pessoas, não, vou mudar um pouquinho o nome, não é uma associação, mas ele é um grupo de pessoas que tem um único objetivo que é falar de TI, falar a mesma língua aqui em Oroa. Mas o que é esse Brito? Por que surgiu esse Brito? Então, vamos voltar um pouco aqui no tempo. Então, em 2016, eu, mas junto de algumas pessoas que inclusive estão aqui, o Roger, você mesmo, o Massaro, a gente estava, tinha acabado, eu, por exemplo, tinha acabado de chegar em Otaua, percebendo que a comunidade de TI estava, e a comunidade brasileira, pior ainda, estava cada um num canto, ninguém se conversava, mercado de trabalho estava bem aquecido, mas ninguém conseguia vagas, e a gente falou, poxa, por que não juntar? Pô, tem o pessoal que joga o futebol, que faz um grupinho ali, e tem o pessoal que faz o samba, e a gente do TI, e os nerdola aqui, como que vai fazer? Poxa, porque será que a gente não pode se ajudar? Será que a gente não é unido o suficiente? Então a gente falou, pô, vamos montar um grupo. Primeira ideia foi montar um grupo, não foi nem do WhatsApp, foi do Facebook, vamos se juntar e vamos se encontrar. Foi muito legal, porque eu acho que eu fiz um post num grupo de brasileiros aqui em Otaua, e não deu dois dias, já tinha tido quase 100 pessoas querendo fazer parte, e aí veio o passo dois, tá, o que a gente vai fazer? O que a gente vai conversar? No começo, a gente estava muito focado em falar de RH, falar de como conseguir emprego, e aí hoje a gente já está com quase, com sete anos, por aí, ano que vem a gente vai fazer oito, e já falamos de todos os tipos de assuntos, agora estamos criando esse podcast aqui para falar mais um pouco ainda de outros assuntos, então, a gente foi se formando, foi juntando, a direção foi chegando, a gente começou com um grupo de amigos, e continua sendo um grupo de amigos que, uma frase que eu ouvi na nossa festa de sete anos foi bem legal, é um grupo de amigos de braços abertos, acolhedor, recebendo muito bem quem está lá, e também entendendo que as pessoas têm as suas necessidades, não é um grupo que eu vou exigir nada, é a necessidade que a pessoa tem. Falei bonito, Roger? Você concorda? Falou bem bonito, Diego, e só para complementar também tudo isso aí que você acabou de falar, uma das ideias principais da gente ter criado o Brito, é a gente conseguir dar um suporte, tanto um suporte às pessoas que acabam chegando aqui, porque é muito difícil você imigrar, tem muita gente que vem para cá sem conhecer ninguém, acho que quase todo mundo vem para cá sem conhecer ninguém, e aí você tem que chegar e você tem que começar a ver gente, você tem que se integrar e acho que nada mais, vou dizer, acolhedor do que você chegar e estar cercado de pessoas que falam a sua língua, que trabalham no que você trabalha, que pode compartilhar experiência, que pode fazer um networking, você pode chegar e você já imediatamente, já pode conhecer alguém que faz a mesma coisa que você, isso pode ser um caminho para você estar entrando no mercado de trabalho, porque o que muita gente não consegue ver, eu não sei se já estou até me adiantando em algum assunto, mas o que muita gente não consegue perceber é que quando você chega em outro país, quando você imigra, é muito diferente de você estar mudando de uma cidade dentro do seu próprio país, tipo você sai do interior, começa a sair do interior de São Paulo, mudei para a capital, mas já tinha uma experiência, já conhecia pessoas, tinha amigos que moravam em São Paulo, então acaba facilitando, quando você imigra, você vem para outro país, é muito mais complicado, você não conhece ninguém, você não fala o idioma, você tem que basicamente começar praticamente do zero, e a nossa ideia é realmente dar esse suporte para que as pessoas se sintam mais em casa quando chega aqui em Ottawa, essa seria um dos principais, sei lá, motivos da gente ter o grupo. Eu acho que só adicionando mais uma pimenta aí para todo mundo rapidinho, é que a gente, quando você está fora do país, você vê muito os nichos, as comunidades, então era muito comum, a gente vê muito forte na área de TI, a comunidade indiana, a comunidade chinesa, muito forte, e a gente via que os latinos e a parte de TI estava jogada, e aí a gente começou a olhar em outras cidades, Toronto, Montreal, não existia um grupo formado, falou, poxa, vamos montar e vamos fazer uma coisa de uma maneira simples, acho que é um objetivo nosso maior, tem que ser simples, tem que ser fácil, não tem que ser aquela coisa formal, cheio de regrinha, por isso que o Brito é um grupo, não é uma associação, a gente não quer fazer uma coisa, associação com dinheiro envolvido, então a gente falou, pô, por que não vamos fazer um negócio desse simples? É só montar um e-mail, passar para todo mundo, e pronto, marcar uma reunião, e a gente está aí até hoje, acho que isso foi bem bacana. É verdade. Roger, você estava falando sobre imigração, a gente já falou, acho que quem está ouvindo já se tocou, que o podcast fala, vai falar um pouco sobre esse contexto de estar morando fora do Brasil, acho que é meio que inevitável, apesar de não ser o foco falar de imigração, a gente vai acabar esbarrando nesse assunto. Eu acho que é importante a gente dar um contexto para quem está ouvindo, sobre como, qual o nosso background, por que a gente resolveu começar esse projeto, principalmente em relação ao podcast aqui, poder trazer as pessoas para conhecer um pouco mais, a questão do Brito, poder falar um pouco de cada um de nós. Então, eu vou inverter a ordem de saber isso, começar contigo, Roger. Fala, como, qual era a tua experiência com TI, como te vi asparar aqui no Canadá, quanto tempo você está aqui. Fala um pouco para a gente, para poder, para o ouvinte se situar, quem é você na fila do pão? Eu sou aquele que compra a padaria toda, principalmente agora, que eu estou com saudade de pão francês. famoso pão de casca, mas enfim. Bom, eu sou nascido e criado no interior de São Paulo, na cidade de Marília. Meu pai era canadense, ele foi nascido e criado em Montreal, aí ele foi para o Brasil como padre, missionário, e aí minha mãe conheceu, largou tudo, essa é a história oficial, largou tudo, encontrou minha mãe, se casaram, nasci, mas isso aí é uma longa história. Passando para a parte profissional, estudei ciência da computação em Marília, me formei, já saí, já trabalhava em Marília, desde 92, quando eu comecei a faculdade, e assim que eu me formei, eu já saí de Marília, e já comecei indo para o sentido São Paulo, capital, e aí por algum motivo eu acabei começando a trabalhar com home banking no Brasil. Um dos primeiros home bankings numa empresa chamada Sevencom, aí fiz home banking para vários, vários bancos grandes, principalmente, até que eu cansei dessa vida e mudei para a Telecom, cansei da vida bancária, da vida financeira, financeira, por motivos óbvios, e aí acabei mudando o meu foco para a Telecom. E isso foi em 99, 2000, foi quando eu passei para a área de Telecom, e aí eu fiquei até eu sair do Brasil, que foi em 2006, fiquei como consultor de sistema de relacionamento com cliente, o famoso CRM, e aí eu fiz projeto em várias empresas de Telecom, até que em 2006, eu resolvi sair do Brasil. Por algum motivo, sei lá, o bichinho me picou, falou assim, tem que sair do Brasil. Aí acabei indo para a Austrália, para trabalhar com Telecom também. Aí até a crise de 2008, foi quando eu estava trabalhando para a empresa de Telecom na Austrália, só que aí a crise veio pesada lá, e aí eu acabei sendo dispensado, e acabei indo para os Estados Unidos. Passei em alguns outros lugares, mas foi muito pouco tempo, mas aí em Atlanta, foi quando eu fiquei mais dois anos lá, e de lá eu trabalhei, lá em Atlanta eu trabalhei para a Telecom também, e aí acabei vindo para Montreal. Isso era 2008, 2008, 2009, era por aí, que acabei vindo para Montreal, eu fiquei um tempão em Montreal, mas aí em Montreal, aí eu senti o que era ser imigrante. Por quê? Porque eu não, mesmo sendo canadense, porque como eu disse, meu pai era canadense, então eu já nasci, eu tive a sorte de nascer já com a cidadania canadense, então eu não tive que passar pelo processo de imigração. E mesmo tendo, já sendo cidadão desde a minha chegada aqui, eu não tinha o que eles chamam de experiência canadense. E aí, das duas, ou eu ia trabalhar em Telecom em Toronto, que era onde tinha as empresas de Telecom, onde estão as empresas de Telecom aqui no Canadá, ou eu iria morar lá, ou eu ficaria em Montreal, e trabalharia com alguma outra coisa, o que me dificultou bastante, porque quando eu estava em Montreal, por não ter empresa de Telecom, eu não tinha aquela carta na manga de ser experiente, entendeu, naquele assunto seu, uma pessoa com conhecimento, e aí eu acabei voltando, e começando do zero de novo, como desenvolvedor, em empresa pequena, e aí foi indo, até que eu vim para Ottawa em 2015, final de 2015, foi quando eu vim para cá. E logo na sequência, a gente já engatou o brito aí. Essa questão da experiência canadense, eu acho que é um tema fascinante, que a gente com certeza tem que falar, a gente tem que ter um programa só para falar sobre isso. Sim, com certeza. Vai ter muito pano para a manga. Sim, a experiência canadense, eu acho que, na minha opinião, a gente vai falar sobre isso, mas é uma coisa que dificulta bastante os recém-chegados. Eles usam muito isso daí, e por algum motivo, eles te exigem coisas que, na minha concepção, mas nós vamos falar isso, não faz muito sentido, mas enfim, é como é. E aí, por causa disso, acabei tendo que começar bem engatinhando mesmo. Mas aí vem aquela, como eu disse que eu passei por todos esses países aí, quando eu estava na Austrália, eu fazia parte de um grupo, foi na Austrália que eu juntei algumas pessoas também, e a gente fez o Brita, que é o Brasilian IP na Austrália. E foi daí que surgiu o nome Brito. Que aí a gente estava no bar, depois da primeira reunião, e eu disse, olha, eu estava na Austrália, a gente tinha o Brita, por que a gente não faz o Brito aqui? E foi assim que surgiu o nome, já um parênteses, de como surgiu o nome do Brito. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque vocês estão me perguntando, por que o nome do podcast é Brito no Meio? Porque a gente estava tentando decidir o nome, antes de começar o programa, eu perguntei para o Diego, Diego, dá um nome aí, que nome vai ser? O que você disse, Diego? Eu falei, tem que ser alguma coisa, tem Brito no Meio. Eu falei, excelente, é esse nome, vai ser Brito no Meio. Brito no Meio, é isso daí, muito legal. E é isso, e hoje eu trabalho aqui no governo federal, e já desde que eu vim para cá, na verdade, porque antes, quando eu saí de Montreal, eu voltei para os Estados Unidos para mais um ano de projeto lá, e aí até eu consegui a possibilidade de vir para Ottawa e trabalhar no governo federal, que existem alguns processos que a gente pode falar em outros episódios também, que seria o Security Clearance, para trabalhar no governo federal. E aí, quando eu consegui isso, foi quando eu saí de Boston e voltei, aí voltei para o Canadá e vim aqui para Ottawa. Então, esse é o meu caminho. Em cinco minutos, a gente já tem pelo menos três temas de programas maravilhosos para falar isso. Diego, fala de ti, fala de ti, quem é você na fila do pão? O Roger, ele compra o pão, né? Ele é o que compra a padaria, né? É. Então, é o quê? É o cara que fica atado no balcão? Não, eu não fico atrás, porque, graças a Deus, ninguém está vendo, mas eu não consigo ficar na altura do balcão, pela altura, né? Então, não dá. Mas eu sou o cara que pega o pão duro, é o último, né? É o que sobra, né? Mas, diz assim, eu cheguei aqui, vamos lá, quem sou eu? Eu sou formado em análise de sistemas, eu sou de Campinas, no interior, fiquei até 2003 ou 2004 em Campinas, migrei, vamos dizer assim, para a capital, fui para São Paulo, fiquei em São Paulo até 2016. A gente estava, porque, né, estava indo bem, eu sempre trabalhava no setor, de consultoria de TI, sempre focado nos bancos, no setor bancário, então, eu trabalhei como consultor para quase todos os bancos, isso na parte de, hoje eles chamam de business, ou de processos, metodologias, e também implantações, tudo que abrange TI, eu trabalhei dentro da consultoria, num belo tempo, eu fui um desses bancos, eu não posso, eu não quero falar o nome, mas é um banco vermelho, que parece um foguinho, espanhol, esse banco é muito diferenciado, me chamou, para trabalhar com eles, eu fiquei com eles, nossa senhora, acho que eu fiquei lá uns sete anos, trabalhando com esse banco espanhol, uma grande marca, que fala juntos, é um nome que ele fala bastante, nesse meio tempo, eu trabalhei fora, eu fui para a Espanha, fiz alguns projetos de implantação de RPs na Espanha, e voltei, fiquei mais um tempo, eu trabalhei com internet banking, sempre na parte de gestão, sempre na parte de gestão de projetos, trabalhando, mas sempre em TI, nunca na gestão de projetos, na parte de negócios, sempre em TI, mas assim, em São Paulo, eu não sei, o Roger teve uma experiência, eu tive uma outra, eu comecei a perceber que o Brasil, para mim, em São Paulo, não estava dando, sempre vi, por exemplo, o dinheiro sempre indo embora, no ano seguinte aumentava o seu salário, mas tudo triplicava, segurança, nem preciso dizer, estava um caos, ainda está um caos o Brasil, e aí, conversando com a minha esposa, ela falou, poxa, por que a gente não tenta alguma coisa nova? Por que a gente não tenta um novo? Ela tinha uma empresa também, ela fazia algum serviço, ela falou, por que a gente não tenta? E assim, foi assim, por que a gente não tenta o Canadá? Eu falei, onde é o Canadá? Foi quase isso que eu falei, porque eu falei, tá, vamos para lá, vamos conseguir aí o visto, conseguimos o visto, viemos para cá, fizemos uma bela pesquisa, e aí, eu também caí no mesmo problema do Roger, porque eu cheguei aqui, fui lá, fiz um planinho, para mim, olha, daqui a tanto tempo, eu vou conseguir alguma coisa, não tinha a tal, a bendita experiência canadense também, como ninguém tem, dei uma melhorada no inglês, porque também eu acho que é um ponto legal, o quanto que o inglês é cultuado do Brasil, de uma maneira completamente diferente, da gente aqui na prática, o Brasil cultua-se, o fluente, como nativo, né, então, a gente bota, então eu vejo muita gente, eu era um deles, eu travei dois, três meses, quer dizer, continuo não falando inglês, mas está tudo bem, né, e aí a gente, aí eu comecei a procurar emprego, e batia na tecla, qual é a sua experiência, aí você mostrava experiência e nada, e aí eu fui batendo em porta em porta, eu tinha um objetivo de seguir na área, que o Roger falou, ele eu também tive, eu dei um monte de passos para trás, consegui, entrei, fui trabalhar para uma grande consultoria, que já foi, que eu tinha trabalhado com eles no Brasil também, americana, e aí de lá eu consegui ir para o governo, hoje eu também trabalho no governo federal, na parte de gestão, e foi bem complicado, eu levei um bom tempo, muito bom tempo, vamos dizer assim, e nesse meio do caminho surgiu a ideia, por que não criar um grupo, para se ajudar, porque naquela época estava todo mundo no mesmo barco, porque procurando emprego, não sabendo o que fazer, o que é a bendita experiência, então por que não criar um grupo, um network que possa servir também como experiência, essa foi uma das ideias também, e aí, estamos aí até hoje, continuo também no governo, firme e forte, igual o Roger, em departamentos completamente diferentes, a gente graças a Deus não trabalha junto, por razões de saúde, e o Zepay, que ia dar ruim, mas é isso, eu estou, eu, junto com o Roger, a gente também faz um trabalho, a parte do Brito, que é, o Massaro também, que a gente tenta ao máximo ajudar, quem está tentando vir para o Canadá, quem está chegando, botando o pé aqui, e a gente tenta dar o máximo de ajuda dentro do nosso, do que a gente pode, então a gente tenta revisar currículo, a gente tenta dar dicas, explicar essas coisinhas para o menores, então aí, isso aí começou em 2016, e não parou até hoje, então, e não vai parar, agora a gente já tem um filho novo aí, que é o Brito no Meio, e a gente, isso aí eu acho que vai chegar num, a mim, eu acho que isso vai chegar mais longe do que o grupo, porque o grupo está só radicalizado em Ottawa, e já foi, e a gente sempre ouviu, não existe nada, e isso é um ponto legal, não existe nada igual o Brito em nenhuma cidade do Canadá, isso é verdade, a gente já conversou com gente de Montreal, de Toronto, que inclusive, eles, quando a gente explica o que a gente faz, eles falam, poxa, mas como que você consegue fazer isso só com o brasileiro, não incluindo os canadenses, então, isso é bem bacana. Você falou um ponto interessante, 2016, hoje a gente já está situando as pessoas, a gente está em 2023, então são sete anos que o Brito existe, e já passou, além das dificuldades normais que qualquer grupo tem, qualquer iniciativa tem, a gente passou por uma pandemia nesse meio do tempo, no meio do caminho, que seria o suficiente para poder, já acabou com casamentos, acaba com empresa, acaba com muita coisa, qual é a fórmula do Brito? O que vocês acham que é a fórmula do Brito? Por que ele funciona? Sete anos não é pouco. Não, não é. E eu acredito que, acho que é a insistência, isso que eu acho que é o dia que eu vou falar, é a insistência, porque mesmo durante a pandemia, a gente encontrou formas de tentar trazer o pessoal do grupo, trazer o pessoal para poder participar. Então, a gente teve treinamento online, a gente teve palestra online, a gente teve muita coisa, quando a gente não podia estar junto, a gente tentou manter o grupo de maneira, de forma online, porque uma coisa que eu não sei se eu comentei, mas eu gostaria de enfatizar, é que o Brito, para mim, principalmente, foi um meio de encontrar amigos, de fazer amigos. Porque quando você está fora, você não tem a sua família, você não tem os seus amigos de infância, você não tem aqueles amigos que você cultivou durante vários anos na sua cidade, no seu país. Então, o Brito aqui, para a gente, para mim, principalmente, é uma maneira de fazer amigos. Então, eu acho que, uma das coisas que eu acho, que a gente tenta fazer também, é mostrar isso, e eu acho que isso faz com que, as pessoas acabam participando mais, porque é aquela coisa, de você ouvir a sua língua, etc. Então, eu acho que, a fórmula foi a insistência. E o que você acha, Diego? Não, eu ia falar, não ia falar essa palavra bonita, insistência, eu ia falar assim, que a gente é bem cabeçadura, na verdade, a gente colocou, e eu acho que, acho que um dos fatores da gente estar onde está hoje, como está a nossa vida, é porque a gente é cabeçador, então a gente bota um objetivo na cabeça, e ninguém faz a gente tirar. Então, poxa, colocamos um objetivo, vamos criar um grupo. Na época, por exemplo, vou usar o meu exemplo, pô, eu precisava fazer conexões, eu precisava fazer conexões para um emprego. Mas eu falei, pô, legal, eu consegui o meu emprego, agora eu vou largar o grupo? Não, agora eu criei, agora eu vou até o fim. Então, assim, eu acho que o objetivo é, a gente tem, quando a gente começou, eu ouvi uma frase, foi o próprio, acho que foi uma sala mesmo, que me falou, no segundo, na primeira reunião, ele falou, poxa, legal, o grupo, eu já vi vários grupos iguais a esse, já tive ideias de grupos iguais a esse, e todos eles morreram na praia, todos eles morreram na praia. E eu lembro que eu falei, esse não vai morrer, por quê? Porque a gente queria aquilo lá. E a gente tem um objetivo, eu acho que a máxima maior, nossa, é assim, não importa o que acontecer, nós vamos ter um encontro uma vez por mês. Além de todos os meios de comunicação, a gente vai ter encontro físico, quando deu físico, foi o virtual. E a gente foi batendo na tecla, a gente teve reunião virtual com três pessoas, quatro pessoas, mas aí as pessoas voltaram a utilizar. Então, o ponto é, a gente tem um objetivo, eu acho que se você monta uma coisa com um objetivo só pra você, vai morrer. Eu quero me dar bem, eu quero, né, conseguir pessoas pra montar uma empresa pra ganhar dinheiro, ou qualquer coisa. Tá, eu montei o grupo, consegui o que eu queria, eu vou embora. Né, isso é uma coisa que a gente pode até explicar mais pra frente também, que a gente já descobriu qual é o ciclo do Brito. de pessoas, a gente deu pra entender também como que é o nosso ciclo de existência de algumas pessoas aqui, como que funciona o grupo e por quê. E eu acho que o principal é, a base, ela tem que estar sempre mantida. Então, quem fundou, continua. Se sair, aí eu, e quem fundou continua, e é insistente. Então, é no pé. É manter aquilo lá. Se a base não se interessar, ninguém mais vai se interessar, porque eu percebi que nos outros grupos, por que morria? Porque era muito aberto, todo mundo opinava, todo mundo queria fazer alguma coisa e largava. e aí o cara que criou também não vai gravar a mão. E aí ele falava, não, tá andando, ficou grande demais, e a gente não, a gente tem que manter, tanto que as decisões sempre passam pela gente, a gente não deixa ninguém decidir sozinho sem a gente estar atrás. Eu acho que esse é, por isso que a gente está sete anos. e a gente está sete anos se inventando. A gente já falou de um monte de tema, mas tem gente nova. Então, o tema que eu falei em 2016, eu vou falar de novo agora, sete anos depois. Você falou sobre os encontros, eu acho que os encontros são, talvez seja a parte mais charmosa do Brito, te deixando de lado essa união que ainda persiste. Para quem nunca participou do encontro do Brito, o que ele é? Como ele acontece? Qual o tipo de ambiente? O que uma pessoa pode esperar hoje quando chegar em Orwa, quero que eu trabalhe com TI, quero fazer parte desse grupo? Como acontece? Qual a frequência e de que maneira eles tomam forma? A gente tem um encontro, bem, primeiro, o encontro é mensal, geralmente ele ocorre no meio do mês, a gente tenta fazer no meio do mês, variando entre ou uma quarta ou uma quinta. Esses encontros, o tema, ele é variado, ele vai desde uma palestra sobre um tema técnico que alguém queira trazer a um workshop, e esse workshop também vai desde um workshop técnico até um workshop de assuntos, por exemplo, emprego, ou vai para uma reunião que todo mundo vai sentar e bater um papo, tomar uma cerveja, conversar, dar aquela desabafada, falar do trabalho, ou pedir uma ajuda. Então, primeiramente, esse é o tema. Então, é um grupo de pessoas que estão lá para se ajudar. Ou se não está para ajudar com emprego, essas coisas, está para ajudar para ouvir. E a gente vê que, assim, as pessoas, principalmente as novas pessoas, elas vêm sedentas de pedir ajuda, de ter alguém. Então, qual é o ambiente que a pessoa vai encontrar? Ambiente acolhedor. Eu brinco que o brito é a psicologia de bar, que é o botecão. O que é o gostoso de uma boteca? É você sentar, ninguém te julga no boteco. Você senta lá, o cara, e aí todo mundo fica amigo, todo mundo conversa, todo mundo se ajuda, ouve uma palavra amigo, toma uma cerveja, quem não toma uma cerveja, toma um guaraná, e pronto, resolveu o problema, vai embora. Esse é o conceito. Literalmente, é uma coisa bem simples, bem acolhedora. a gente, na nossa festa, eu ouvi de uma pessoa que tinha acabado de chegar, ela falou, poxa, eu senti que eu fui abraçado por vocês. E é, a gente sempre gosta de manter as pessoas que estão chegando junto da gente, a gente sabe qual é a dificuldade, igual o Roger falou, a gente também é imigrante, não é porque a gente está mais tempo, porque a gente não sentiu a dor ou não sente a dor. Então, a ideia é essa, a ideia é ser um grupo acolhedor mesmo. Mas não quer dizer que a gente não fale verdades, isso é uma coisa importante. Como todo pai e mãe, a gente abraça, mas a gente também fala as verdades para as pessoas que elas ouvirem, e às vezes não gostam. É aquela coisa, né, amigo de verdade não é só aquele que te elogia, mas é aquele que também briga contigo, né? Sim. Bacana. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Roger? Eu acho que o Diego falou tudo, mas principalmente os encontros, só para lembrar, a gente vai ter o nosso próximo encontro agora, dia 20 de setembro, e vai ser aqui, atualmente eu moro no lugar onde a gente faz os encontros, e um dos motivos de eu morar aqui é exatamente esse, para a gente poder utilizar as dependências do edifício para a gente poder realizar os encontros, então, só lembrando, vai ser o encontro dia 20, como o Diego disse, a gente tem palestras diversas aí, uma das ideias que a gente teve lá no começo era da gente, que isso é uma coisa que eu estava fazendo em Boston, de um grupo que eu fazia parte em Boston, que era o quê? Que era um grupo de universitários que estavam fazendo intercâmbio, brasileiros, né, que faziam intercâmbio, Brasil, Estados Unidos, então eram estudantes que estavam em Harvard, MIT e outras universidades lá em Boston, e aí eles apresentavam o trabalho deles, qual que era o projeto deles, e aí eu achei isso muito interessante quando eu vi isso lá, e foi uma das ideias que a gente trouxe para o Brito era fazer exatamente isso, pegar o tema do seu trabalho, então, por exemplo, eu trabalho com Customer Relationship, Então, a gente teve uma palestra e eu apresentei o que eu faço, como eu faço, qual a tecnologia que eu uso no meu dia a dia e tudo isso, então, e aí várias outras pessoas também apresentaram isso daí, você apresentou uma vez também sobre o que você faz também, parte de containers e etc, então, são coisas bem legais que a gente traz essa parte técnica da apresentação do que você faz, que eu acho que até é uma maneira de você estar, como é que eu vou dizer, mostrando o que você pode fazer quando você chega aqui, se você está meio perdido, você vê assim, ah, essa pessoa faz isso, ele pode me ajudar com aquilo, se eu mudar um pouquinho consigo chegar lá também, então, é isso daí que a gente pensa também. Bacana. Eu acho que eu acho que é interessante a gente tentar não se alongar muito nesse primeiro programa, porque a ideia é principalmente apresentar a proposta do podcast e apresentar o brito, mas eu não sei se vocês têm mais alguma consideração para fazer que pode ser interessante para poder chamar a atenção dessa pessoa que está tendo em contato com a gente pela primeira vez agora. O silêncio é marcador, isso eu adoro. É que fica naquela, quem fala? Roger fala, Diego fala. Tem que ver quem levanta a mão o primeiro. Ninguém levantou a mãozinha aqui. Então, o primeiro podcast sempre naquela, para a gente pegar. Mas vamos lá. Qual que era a pergunta? Você acha que tem mais alguma coisa que a gente queira colocar aqui para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, para poder conhecer o que é o brito? Ou para poder fazer, lembrando que isso daqui é nosso cartão de visita, né? Provavelmente a pessoa que vai conhecer o podcast vai começar por aqui. O que mais seria interessante, vamos fazer isso de uma maneira diferente. Vamos tentar fazer aquele pitch de elevador. A gente está vendendo a ideia do brito. Como vocês venderiam o brito hoje para alguém que acabou de conhecer o podcast? Diego. Diego, você é um excelente vendedor. Você vende, como é que é? Você vende, você vende, você vende. Não é a toque é gerente de projeto, né? Droga. Vocês me pegaram de calça curta, mas tudo bem, a minha calça já é curta pelo meu tamanho, né? Eu acho assim, não é a venda, mas é assim, porque que você pensa o seguinte, você está fora do seu país, você já não, você não, não é a tua cultura, não é nada teu, você está sendo avaliado, quando você abre a porta do seu caso você está sendo avaliado. Poxa, por que não tem um lugar onde eu possa trazer um pouquinho do que eu tinha lá no Brasil para cá? Que é o quê? Pô, o idioma, parece bobeira, para quem está vendo de fora o idioma, fala assim, ah, não falar o idioma, não, não é uma bobeira, a gente muda até a nossa expressão na maneira de falar. Estava vendo uma entrevista ontem daquela menina da Bruna Marquezine, estava fazendo um filme Blue Beetle, e ela falou, eu atuei, mas não fui tanto porque é o idioma. Então, o idioma, querendo ou não, é uma barreira, é gostoso você, você muda até a face, você vê, o cara está falando em inglês, quando você começa a falar em português, o cara já relaxa. Pô, a gente fala a mesma língua, além disso, a gente fala sobre TI, então é um lugar que você pode falar sobre TI. Pô, deixa eu ver o que está acontecendo, será que tem alguém aí de CRM que pode dar uma ajuda? Pô, levanta a mão um outro cara, por que? Ou então não, eu estou com um problema, eu estou precisando de um emprego. Será que alguém aqui pode me indicar? Lá é um lugar para você se vender, para as pessoas te conhecerem. Então, se as pessoas te conhecerem, você vai ser mais fácil. É muito mais fácil eu te vender te conhecendo do que eu não te vender só porque você é brasileiro. Lembrando, mesmo brasileiro, a gente também tem aquela barreira, eu tenho que te conhecer, eu tenho que te ver, eu tenho que saber se você é uma pessoa do bem para te indicar. Então, eu acho que isso é o legal. Então, as pessoas virem participar do Brito, dá uma chance, tenta conhecer a tua comunidade, tenta conhecer teu mundo, tenta ver se não tem nada ali que você não possa aproveitar ou melhor, será que não tem nada que você pode ajudar também? Às vezes, você é um cara que está querendo fazer um voluntário, fica procurando um voluntariado, quer ajudar, tem um aí, para ajudar os próprios brasileiros da sua comunidade. Então, acho que, quem chegou, quem está chegando, seja de Otá, ou seja, eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em outras comunidades, mas assim, quem quer convencer ou quer chegar até o Brito, o legal é isso, o Brito é, cara, é uma comunidade brasileira de TI, só que a gente fala a nossa língua, a gente não fala uma língua diferente, a gente não é, quando eu falo a nossa língua, não é falar português, é falar a língua do TI, é falar sobre assuntos nerds, é falar sobre Star Wars, às vezes, às vezes é falar sobre Kubernetes, alguém, Naruto, alguém surge com uma tecnologia nova que ninguém nunca viu, um fica olhando para a cara do outro, fala, vamos pesquisar, vamos atrás, e é legal, eu acho que isso é legal, e ele mantém a gente também atualizado. Se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que, se fosse vender o Brito, eu ia falar que venha conhecer e ver o que a gente faz, porque, se você é recém-chegado, ou se você já está aqui há muito tempo e você está mudando de cidade, ou quer fazer novos amigos e falar de uma maneira que você se sinta confortável, vem falar com a gente. Nós estamos aí, a gente gosta de compartilhar tecnologia, compartilhar informação, e, principalmente, a nossa ideia é ajudar no que for possível a te recolocar, a te colocar na comunidade. É isso. Muito bom. Eu acho que tem um outro ponto que é o mais importante, que tem que colocar um disclaimer, assim, gigantesco. É de graça. É free. a gente faz e isso importa porque eu vou... Todo mundo conhece alguma comunidade, grupos, né, que ajudam o imigrante, tem várias grandes siglas aí, que eu não vou mencionar por motivos próprios, mas existem grandes siglas aí. E eles cobram, às vezes ele não cobra de você direto, mas ele pega o dinheiro do governo e põe. Ou, às vezes, tem uns que você paga mesmo do seu bolso, 200, 300 dólares. E o Brito, guardadas as devidas proporções, oferta o mesmo tipo de serviços que eles ofertam e até mais pessoal ainda, entrando no nível de detalhe, da tecnologia, do que você conhece. Então, assim, realmente é uma coisa moldada, customizada, vamos já usar os nossos jargões, customizado para o cara de TI brasileiro. E de graça, de novo, você não gasta nada. Às vezes, a gente que gasta até para fazer os eventos. Então, assim, brincando, você vai perder uma hora, tá bom aqui, perca uma hora, mas é de graça ainda para ouvir alguma coisa. Não perder uma hora, você está investindo uma hora do seu tempo para fazer novas amizades. Agora virou coach já, né? Agora virou um programa de coach. É que a gente ainda não começou as frases motivacionais. É que hoje é o dia de vender. no próximo podcast a gente pode fazer umas frases motivacionais. Então, eu vou vender uma. Eu vou soltar uma para poder vender. O Brito, para mim, é o seguinte, venha pela oportunidade, fique pelas amizades. Sensacional! Olha, nem eu, no alto, na minha criatividade, pensaria isso. Muito bom. Senhores, eu acho que é um bom momento para a gente poder fechar o programa, porque todo mundo sabe que você tem que fechar a sua carreira quando você está em alta e não fazer igual ao Roberto Carlos. Isso vai gerar um processo, eu vou calar a minha boca. O jogador, existem vários Roberto Carlos. Exatamente. O jogador, ele decidiu jogar na Índia, é isso mesmo. Acho que eu sou um que sei de esporte. Para você que está nos ouvindo, se você quiser conhecer mais sobre o Brito, quiser fazer parte desse grupo, entre no site, é a melhor oportunidade, entre no Brito, brito.it, não tem com br nem ponto com, é brito.it, de IT, tecnologia, entre lá, a partir de lá você também consegue entrar no nosso Instagram, que é o brito.it também, e no Facebook, você também pode mandar e-mail para a gente no hi, arroba brito.it. Então, senhores, foi um prazer enorme tê-los nesse primeiro episódio, e eu espero que tenha sido tão agradável para mim quanto foi para vocês. Não, era para ser ao contrário. Foi um prazer. Foi um prazer inenarrável, Marcelo, inenarrável. Então, é isso. Para todo mundo que está nos ouvindo, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio, que vocês possam acompanhar os próximos episódios, que com certeza vão acontecer. E se você tiver algumas dicas, comentários, sugestões, críticas, não deixem de entrar em contato com a gente nos canais que eu acabei de passar. Senhores, até a próxima. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir. o que você quer ouvir. o que você quer ouvir. O que você quer ouvir.